Salve moçada, tudo bem com vocês? Luiz Fernando aqui trazendo mais um vídeo, já deixa o like, já se inscreve agora no canal, que é super importante pra você não perder nenhum vídeo novo, tá bom? Galera, eu tenho falado já faz um tempo, né, sobre o grande dilema, né, que o Golden State se encontra. O time foi campeão na última temporada, na campanha simplesmente fantástica, tendo como um dos seus grandes destaques o Andrew Wiggins. O Wiggins teve um playoff simplesmente incrível, foi All-Star na última temporada, então o Warriors com certeza não teria sido campeão ou teria tido muito mais dificuldade em ser campeão se não tivesse o Andrew Wiggins. Só que o Andrew Wiggins ele vai entrar no seu último ano de contrato e com certeza a sua renovação vai acompanhar a sua evolução, ou seja, o Wiggins deve pedir no mínimo, no mínimo, mais de 30 milhões de dólares por temporada. Só que pelo fato do Golden State estar com alguns problemas, pra ser bem modesto, alguns problemas financeiros, por já estar mais de 30 milhões acima da Luxury Tax, o Warriors não pode dar tanta grana assim pro Andrew Wiggins. E aí fica aquele questionamento. O que o Golden State deve fazer? O Golden State deve segurar o Wiggins por mais essa temporada e achar alguma forma mágica de conseguir grana pra dar pra ele na próxima off-season, onde ele se tornará agente livre, ou o Warriors deve trocar o Wiggins agora, não dá pra ele a renovação, pra tentar achar alguns outros ativos pra não perder o Wiggins de graça. Pensando na segunda possibilidade do Golden State trocar o Wiggins, a gente consegue encontrar algumas equipes que fariam muito sentido em uma negociação com o Golden State. E, nesse vídeo, eu separei três opções de trocas que, na minha visão, seriam bem válidas e seriam bem interessantes, tanto para o Andrew Wiggins como para o Golden State. A primeira opção de troca que eu quero trazer aqui é uma troca com o Houston Rockets. O Rockets tem buscado algumas trocas e tem buscado montar uma base jovem, talentosa, pro futuro. O time já conseguiu trazer Jalen Green no draft da temporada passada, trouxe agora o Jabari Smith, já tem o Kevin Porter, tem a Alperen Xangum. Então, o Houston Rockets já tem jogadores jovens muito bons. Só que seria interessante trazer um pouquinho mais de experiência e trazer um jogador em ótima fase. E é aí que o Wiggins se encaixaria perfeitamente. E Houston tem boas peças para envolver em uma negociação. Um pacote que eu montei aqui seria com o Houston enviando Eric Gordon, DeSean Tate, Kenny O'Marfin e uma primeiro round de 2023 em troca de Andrew Wiggins. Os dois principais ativos nessa negociação seriam o Eric Gordon e a PIC de primeiro round. Principalmente a PIC de primeiro round de 2023. Porque o Golden State mesmo já tendo uma baita de uma base, é um time que ainda precisa pensar no futuro. Klay Thompson, Stephen Curry e principalmente Draymond Green não estão ficando mais jovens. Inclusive, existe sim um risco muito grande do Warriors perder o Draymond Green, já que ele está querendo pedir uma grana muito alta na renovação. Ele quer receber um max contract. Então, é muito interessante para o Golden State já começar a planejar o time pensando no futuro. Então, essa PIC de primeiro round de 2023 que o Houston pode enviar nessa possível negociação seria fantástica para o Golden State. Em troca, o Warriors cederia somente o Andrew Wiggins para Houston, que, como eu disse, faria muito sentido. Eric Gordon também seria um ótimo jogador para chegar no Golden State. O estilo de jogo do Eric Gordon se encaixa muito bem com o sistema do Golden State Warriors e ele seria uma ótima peça na rotação vinda do banco. Então, essa troca com o Houston Rockets, na minha visão, seria muito boa para ambas as partes. Segunda opção de troca aqui, cara, seria uma troca com o Philadelphia 76ers. O Sixers tem feito muitos investimentos nessa off-season. Eu coloco o Sixers como um dos grandes vencedores da off-season até agora. Só que o time ainda tem um jogador no elenco que está querendo, sim, se livrar. E esse cara é o Tobias Harris. Tobias é um jogador ruim? Não é um jogador ruim. Só que para esse novo modelo que o Sixers está tentando seguir, o Tobias não se encaixa tão bem. Só que não impede que ele se encaixe em uma outra equipe. Então, um pacote interessante aqui para o Sixers conseguir trazer o Andy Riggins, que teria um encaixe fantástico com o Embiid, James Harden e PJ Tucker, seria botar o Tobias Harris e uma primeiro round de 2029 no pacote e mandar para o Golden State. Por que para o Golden State seria bom? Tobias Harris é tão bom quanto o Andy Riggins é hoje? Não. Mas talvez o Tobias seja mais consistente do que o Andy Riggins. O Andy Riggins teve uma temporada muito boa nesse último ano. Só que ele via de temporadas bem abaixo. Já o Tobias pode não ter tido um pico muito alto, mas ele é muito consistente desde que chegou na NBA. E jogando em Filadélfia, a consistência do Tobias Harris é muito grande. É um cara que arremessa bem para 3, arremessa bem na média de distância, infiltra bem, defende ok. Cara que pode jogar na 3, pode jogar na 4, joga até na 2 de vez em quando. Então essa versatilidade do Tobias Harris casaria muito bem com esse estilo do Golden State Warriors. E outra, o Tobias, além de substituir o Andy Riggins, poderia substituir também o Otto Porter de uma forma melhor. Hoje o Tobias, para mim, é bem melhor do que o Otto Porter, que já era muito bom. Então o Tobias com certeza se encaixaria muito bem no sistema de Steve Care. E essa primeira round de 2029 chegaria com o mesmo propósito da pick do Houston, que seria fazer com que o Warriors pudesse ter um pouco mais de perspectiva para o futuro. Então, cara, um pacote com o Tobias Harris e uma primeira round de 2029 em troca do Andy Riggins, para mim também seria muito interessante e bem válido para o Golden State. E a última opção de troca que eu quero trazer aqui envolvendo o Andy Riggins seria uma troca para o Dallas Mavericks. E aqui seria um pacote que o Golden State receberia tanto peças para o agora, tanto peças para o futuro. Bom, um pacote que eu pensei seria o Dallas Mavericks abrindo mão de Spencer Dunwoody, Tim Hardaway Jr. e uma primeira round de 2025 e recebendo o Andy Riggins. E por que esse pacote seria interessante para o Golden State e para o Dallas? Pensando lá do Golden State. O Warriors abriria a mão do Andy Riggins, que como eu disse, foi muito bem na última temporada, inclusive na minha visão. Eu já falei isso algumas vezes, mas eu sempre gosto de repetir. Foi o segundo melhor jogador do Golden State durante todos os playoffs, só não foi melhor que o Stephen Curry, porque é difícil ser melhor que o Curry. Abriria a mão dele, mas receberia o Tim Hardaway Jr., que beleza, teve uma lesão temporada passada, que dificultou muito sua temporada, mas ele vem de ótimos anos em Dallas. Receberia o Spencer Dunwoody, que é uma peça que encaixa em qualquer equipe, principalmente vindo do banco, e uma primeira round de 2025, que, cara, é fantástica. Essa pique do Dallas, inclusive, é muito boa. É muito boa. O Warriors, com certeza, conseguiria fazer um ótimo uso dela. Abriria a mão do Andy Riggins, mas conseguiria dois jogadores maravilhosos para a rotação, que teriam um impacto imediato, e ainda conseguiria uma pique para o futuro de 2025, que é outra pique muito boa. Para o Andy Riggins, seria muito bom jogar ao lado do Luka Dont, jogaria ao lado do Christian Wood, com certeza seria um time muito bom. O Dallas teria ali um trio muito interessante, e principalmente o Higgins na defesa seria fantástico. E com toda certeza, cara, o Higgins seria uma ótima dupla para o Luka Dont. O Luka, ele precisa de um cara que cubra lacunas do seu jogo. Qual que é a principal lacuna no jogo do Luka, além dos seus turnovers? A sua defesa. E o Andy Riggins chegaria ali para romper, para acabar com esse problema do Luka, porque o Andy Riggins defenderia para o Dont. Então, cara, eu acho que seria uma troca muito boa, fortaleceria duas equipes. Eu não acho que o Dallas hoje é um concorrente direto ao Golden State Warriors, então o Warriors não estaria favorecendo um adversário direto ao título da Conferência Oeste. Então, velho, na boa, seria uma troca muito boa, tanto para o Riggins, tanto para o Warriors, como para o Dallas Mavericks. Mas e você? O que você acha desses pacotes que eu montei? Você concorda? Você discorda com algum? Você acha que algum deles pode realmente acontecer? Alguma dessas trocas pode, de fato, acontecer nessa próxima off-season? Comenta aqui que eu quero saber de você. Se curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, que é extremamente importante para você não perder nenhum vídeo novo. E é isso, tá bom? Então, comente o que você achou, comente algum outro destino interessante para o Riggins, né? Quem sabe você pode ter alguma ideia muito melhor do que a mim. Então, comente aqui para a gente dar essa debatida. E é isso, grande abraço a todo mundo e a gente se vê no próximo vídeo, cara. Tchau, tchau, tamo junto.